Olha, rapaziada, eu tô aqui no site oficial do Atlético, tá? Entrei na parte aqui de atacantes pra entender quem o clube considera que compõe o setor nesse momento de início de temporada. Primeiro nome, Bernardo Romeu Benítez. Segundo nome, Luciano Arreagada. Terceiro nome, Agostinho Canóbio. Quarto nome, Thomas Coelho. Noventa e dois, Pablo. Vinte e um, Matheus Babi. Renan Viana, Julimar e Rômulo. São sete, nove nomes. Mas é um setor que a gente olha e a gente entende que a gente precisa, de alguma maneira, melhorar, né? Eu acho que isso é indiscutível. Porque dentro desses nove nomes, você tem Renan Viana, Julimar, Arreagada e Babi, que você não sabe qual vai ser. Que são jogadores que ainda tem um grande ponto de interrogação. O próprio Rômulo é um jogador que pode, a qualquer momento, ser emprestado. E vou dizer mais. É um jogador que deveria ser emprestado. O Rômulo, de 2023, ele dá um recado que ele precisa ruer um pouquinho de osso. Porque ele não deu o salto que a gente imaginava na sua segunda temporada no time principal. Então a gente tem, basicamente, Canobio, Coelho, Pablo e o Bernardo Romeu Benítez. Assusta um pouco. Assusta um pouco. E não é que, ah, internamente o pessoal considera que tá bom. Não é. O pessoal entende que falta. E, olha, se você me perguntar o que falta, eu ficaria tranquilamente com o Pablo, Renan Viana, de segunda, terceira opção, se o Babi precisar ser negociado, tudo bem. Mas acho que ainda falta um centroavante de desequilíbrio. E eu traria, pelo menos, dois pontas. Eu traria dois pontas. O Peterson, que seria muito mais numa conjuntura, num aspecto de aposta. E eu também traria um ponta de mais gabarito. Um cara que chegasse e pudesse ser o ponta do Atlético. Porque eu acho que a gente tem uma expectativa de um garoto que pode, a qualquer momento, explodir. Que é o caso do Bernardo Romeu Benítez. O Bernardinho é um garoto que tem potencial, sim, pra ser um ponta titular. Pra ser um ponta de desequilíbrio. Como eu falei pra vocês. É um garoto que tem tudo que um ponta precisa. Mas aí tem a questão da adaptação, da questão física, enfim. Há alguns detalhes que podem atrasar o Bernardo ser essa peça tão especial no ataque do Atlético. Eu não vou ser injusto com o Canobio. Acho que o Canobio vem de uma temporada muito legal. Uma temporada muito boa. 15 participações em gol. Um cara que conseguiu ter uma relação melhor com a bola. O Canobio, cara, teve assim... Se você pega algumas assistências do Canobio, até lances de gol, tu fica impressionado. Pô, esse é o Canobio? A assistência do Canobio pro gol do Christian contra o Inter. A pré-assistência do Canobio pro gol do Pablo contra o Cruzeiro. A assistência do Canobio... Ah, tiveram outras ali muito boas contra o América. Uma movimentação muito inteligente, sabe? Então, acaba sendo... Ou pré-assistência, agora eu não lembro. No gol do Pablo, que ele acaba completando no segundo pau. Então, acaba sendo um jogador que eu acho que pode ser útil. Eu não boto o Canobio na parte dos inúteis, sabe? Acho que é um jogador que tá crescendo. E vou ser bem sincero com vocês. Eu espero do fundo do coração que o impacto que o Osório possa vir a ter no desenvolvimento do Canobio faça ele ser ainda melhor. Eu tava vendo o Charla Podcast, dos meus amigos Betão e Caetarelli. Eu e o pessoal tava entrevistando Davidson ou alguma coisa. Jogador que hoje joga na China, passou por Portugal. Aquela resenha de jogador, de boleiro e tal. E ele tava contando como o Luiz Castro, quando treinava o Chaves e o Vitória de Guimarães, depois veio pro futebol brasileiro defender o Botafogo, teve total impacto em relação ao jogador que ele acabou virando. que foi o caso do Davidson, mas ele falou que eu era um ponto de velocidade e muita movimentação. Comecei a pensar mais o jogo, entender mais o jogo. E acho que o Osório tem possibilidade de ser esse personagem junto ao Agostinho Canobio. O Coelho, cara, assim, eu acho que a gente não pode ignorar o fato de ser um cara queimadíssimo com a torcida do Atlético. Eu acho que é um bom reserva. Eu acho que se você pega times de nível parecido com o nosso, você vai ver que tem vários e várias pontas que podem ter até mais nome, mas produziram menos que o Coelho de Pavon ou o Pedro Henrique do Inter. Criaram menos chance. Coelho é o cara da assistência. Coelho não é o cara da finalização. Mas acho que pode ser uma peça importante, se não tiver uma importância de protagonista. Mas, assim, acho que faltou um ponto de mais hierarquia, sabe? O próprio Fortaleza me traz o Moisés, sabe? O Fluminense tem o Keno, o Inter tem o Vanderson. São jogadores que a gente olha assim, e a gente sabe que num drible, numa jogada individual, num contra um muito forte, esses garotos, eles podem desequilibrar. E acho que o Atlético, ele precisa desse nome. Aposta no Peterson, acho excelente. Acho que é uma aposta de baixo risco e de grande chance de retorno. Ah, Thiago, quem poderia ser esse ponto? Eu não sei, mano. Não sei mesmo. Mas acho que a gente pode até fazer uma lista de jogadores que possam ser esses jogadores de lado do campo. Gaston Togni, do Defesa e Justiça, foi um jogador aqui que eu já sugeri. Eu ia falar o sorriso do Bragantino, mas chegaria também mais pra compor um elenco, né? Esse cara é tão de hierarquia. Eu gosto muito do Rafael Ratão, do Bahia. Acho que foi muito bem no futebol europeu ao ponto da gente trazer. Então, assim, tem que vasculhar o mercado. Mas acho que a necessidade é muito clara. E agora, falando da nossa maior necessidade, que parece que a gente fala todo dia aqui em relação à necessidade de um centroavante. A necessidade de contratar um centroavante, cara, é muito simples. É de gol. Eu bato nessa tecla todos os dias aqui, cara. Todos os dias. Eu acho que você não necessariamente precisa ter todo o centroavante esse cara de funcionamento, de finalização. Eu acho que, por exemplo, se o Atlético resolvesse trazer um Gustavo Delprete, que é um cara que eu gosto muito, a gente teria que distribuir os gols. Por exemplo, não sei quantos gols o Vitor Roque fez, teriam que ser distribuídos por um Christian, por um Eric, e tá tudo bem. E eu acho que o Delprete é um cara que vai te entregar, em algum momento, uma quantidade de gols suficiente pra você. Mas, porém, todavia, se você conseguir trazer um jogador que vai te entregar 25 a 30 gols na temporada, ou pelo menos um jogador que tem esse histórico recente de te entregar 25 a 30 gols na temporada nos clubes que ele passou, você tá feito, mas é uma posição difícil, cara. O Grêmio, até outro dia, tava fechado com o Funes Moura, e o Funes Moura já tá indo pro Pumas. Tem o Bahia procurando um atacante com dinheiro quase infinito do Grupo City, tá indo contratar o limitado Carlos Vinícius. Sabe? Um jogador que tem um histórico bom na Holanda, tem um histórico bom em Portugal, mas, assim, não é aquele cara, nossa, o Carlos Vinícius, sabe? Lembrando, dinheiro infinito. Então, o Atlético vai ter que saber jogar o jogo, tem alguns jogadores do mercado sul-americano que acabam virando sempre uma possibilidade pro clube, pela questão de preço, pela questão de valor, mas pro Atlético dá esse... pro Atlético dá esse pulso, esse pulo, cara, me enrolei completamente, pro Atlético dá esse pulo, essa mudança de patamar, essa consolidação desse time, eu acho que passa muito pelo atacante, velho, pelos atacantes, né? Porque, assim, o jogo, ele acontece em três áreas, mas o jogo, ele é decidido nas áreas. E a gente é até um goleiro muito decisivo. Se a gente tem atacantes no último terço, com facilidade de desequilíbrio, com facilidade de aproximar o Atlético do gol, de tirar gols do nada, tem uma estatística muito interessante, que é o expaté de gols, né? Que é, basicamente, a quantidade de gols que se imagina que você vai fazer a partir das suas finalizações. E, pô, eu tava vendo do Atlético na temporada passada, velho, era basicamente, tipo assim, igual, assim, o Atlético esperava 49 gols e fez 48, algo mais ou menos assim. Do Palmeiras era... se esperava 52, o Palmeiras fez 65. Isso por quê? Porque tinha um atacante muito letal na frente, que era o Hendrick. Porque tinha o Rafael Veiga, que tirava gols do nada. O Atlético, ele precisava fazer tudo muito certo pra sair um gol. Os outros times, não. Era só fazer acontecer rapidamente que o gol naturalmente saía. Então, assim, é um alerta. É um alerta. Pro no meio da temporada, a gente não tá sofrendo. Continuar sendo um time que produz muito, até pela qualidade do nosso meio campo. E até mesmo dos pontos. Acho que os nossos pontos têm bons números de jogadas criadas. mas não têm o cara do gol. E repito, não precisa ser aquele artilheiro. Se a gente traz um ataque de mais movimentação, de mais dinâmica, de mais abertura de espaços, tá tudo certo. Mas aí você vai ter que distribuir. Mas você precisa entender qual caminho você vai seguir. Até porque acho que o Atlético tem tudo pra ser um clube mais coletivo mesmo, sabe? Acho que tem tudo pra ser um clube mais coletivo. e quando você tem um time mais coletivo é natural. Essa é a distribuição de gols. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.